Mãe, eu não sei não se vai dar pra eu ir, não. Acho que eu dei um compromisso hoje à noite. Não vai dar pra desmarcar, não. É melhor dar um jeito, Bruna. A mama parecia nervosa no telefone. Mas vem cá, algum problema com as cantinas? Ela não quis adiantar muita coisa, não, Bruna. Mas eu acho que está havendo um problema, sim. E o Ciro está envolvido. O Ciro? Mas o Ciro nem trabalha mais na empresa. O Ciro? O Ciro nem trabalha mais na empresa? Não, eu acho que a sua avó também sabe disso, não é, Luísa? E, no entanto, ela... Ela deu a entender que havia um problema envolvendo o Ciro. Daí, justamente, ter sugerido essa reunião pra hoje. Estou achando isso estranho, Júlio? Muito estranho. Pra mim, tem o dedinho da dona Bruna aí, viu? Finalmente você chegou, não? Sabe, eu estava aqui guardando o teu lugar pra ficar bem quentinho quando você chegasse. Encontrou alguma coisa interessante aí, Didio? Muita coisa interessante. Principalmente esse cheque pra você me assinar, querida, é? Eu sinto muito, Didio, mas não vai dar pra assinar o cheque hoje, não. Mas o que foi? Quebrou a mão direita? O que foi? O que aconteceu? Pelo amor de Deus, me fala. Tem alguma coisa no ar. Onde? Mamã Vitória convocou uma reunião pra hoje à noite. E se eu conheço bem aquela velha raposa, é melhor não tomar nenhuma providência, não assinar nada, muito menos cheque. Antes dela dizer o que que está acontecendo. Mas, mas por que essa reunião está assim tão de repente, não? O que é, Luísa? Não vai me dizer que a mamã Vitória vai querer me dispensar logo agora, me demitir, porque eu vou me casar com a Laura. Eu estou estrepado, Marona. Calma, Didio, está tudo bem com você. Eu estou preocupada é porque o nome do Ciro está envolvido no motivo dessa reunião. Meu nome? Mas como? O meu nome pode estar envolvido nessa reunião se eu nem trabalho mais lá. Olha aqui, Ciro, eu não sei não, viu? Eu só sei que não se comentava outra coisa lá no escritório no final do expediente. Ah, mas se comentava exatamente o quê? Pode ser que fosse uma fofoca sem importância. Ah, sim, não parecia não, viu? Não parecia não, porque o Júlio e a Luísa e até mesmo o Benito passaram o dia tudo assim agitado. E a Bete me contou que ela escutou uma conversa lá, né? Que estavam reunindo o pessoal, que a dona Vitória estava convocando essa reunião para falar de você. Muito bem. Já que estamos todos, podemos começar? Com licença, dona Vitória. O que foi, Júlio? Eu vim aqui atendendo a sua convocação, ao seu pedido. Só que eu não gostaria de participar dessa reunião. Ora, essa é por quê? Você nem sabe o motivo e já pede para não participar? Dona Vitória, qualquer que seja o motivo, Eu creio que um empregado demissionário não deve participar. Demissionário? O que é isso, Júlio? Do que você está falando? Nós estivemos juntos à tarde, você não me falou nada de demissão? Pois é, Luísa. Só que eu estava esperando um momento oportuno. E me parece que este é o momento ideal. Dona Vitória, Aqui está a minha carta de justificativa, De agradecimento E de despedida. Bom, está aqui. Com licença a todos. Com licença. Júlio, As cartas são sempre muito frias. Eu preferia ouvir pela sua própria boca O motivo do seu pedido de demissão. Não se acanhe. Se ama em família. Eu não queria dizer o verdadeiro motivo. Olhou para a pessoa certa, mamãe. Eu disse ao Júlio hoje que ele devia se demitir.